O que é a hashtag e como ela é importante em uma estratégia? Então, acho que é bacana falar sobre a origem da hashtag. A hashtag é uma forma de você taguear e organizar uma reflexão sobre determinado assunto. Você coloca ali, hashtag fotografia, e você fala sobre tudo da fotografia. Hashtag iluminação na fotografia, você vai falar sobre iluminação na fotografia. Ou apenas iluminação. Você organiza uma conversa sobre determinado tema. Filtra, né? Filtra, é um filtro. Na hora que você clica ali, você vai ver pessoas que estão falando ou exibindo algumas coisas sobre aquele mesmo assunto. A hashtag é importantíssima para que você chegue até outras pessoas que não estão necessariamente nas suas bases, estão no seu ciclo de amizades, estão entre os seus fãs, essas coisas todas. Então, é muito importante você usar a hashtag. Mas aí entra uma grande questão. Um trilhão de hashtag? Não. Ou duas hashtags? Não. Não. Então, um grande erro é o seguinte. Quantas vezes vocês mesmos já viram aí um post que tinha mais hashtag do que um texto explicando a história daquela foto? Isso, desde o início da internet, é conhecido como spam. Spam. Você é um spammer. Uma pessoa que está espalhando conteúdo. Tem gente que coloca ali uma foto de uma mulher grávida e coloca ali hashtag por do sol, hashtag praia. Não faz sentido. E os próprios algoritmos estão vendo isso também? Estão vendo e vão acabando. Assim, porque tem aquele negócio até os algoritmos de taxa de rejeição. Que a pessoa clica ali, vê que não tem nada a ver e já sai. Seu conteúdo vai começar a sumir e vai desaparecer. Mas isso não quer dizer que você não deva usar hashtags. É importantíssimo. Só use com moderação. Acompanhe a publicação. Veja ali o que faz sentido para o conteúdo de vocês. Desculpa. Para a estratégia de vocês, quem vocês querem alcançar, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, sejam moderados. Comedidos nas hashtags. Sei lá, coloquem entre cinco e seis hashtags e não passem disso. Porque aí vocês definem o que vocês têm ali naquela imagem, o que faz sentido, alguma hashtag genérica que funcione para aquilo, mas sempre com hashtags relacionadas ao conteúdo. Por favor.